Hoje tem tag nova. Qual o nome da tag? Um livro. A primeira pergunta é um livro comprado em sebo. E pra esse eu tenho Eleonor Max, filha de Karl, que é uma biografia da filha de Karl Max. Calma, não é chato. Pelo contrário, esse livro aqui é bem legal, gente. Ele vai contar o nascimento do socialismo pela visão de uma criança vendo as coisas que o seu pai fez, as coisas que aconteceram com o seu pai. Então é bem legal, é um livro fininho, assim, você lendo uma tacada só. Eu peguei esse livro aqui, na verdade eu ganhei esse livro do meu marido. Na época que eu tava no colégio, eu precisava fazer um trabalho sobre socialismo. E aí eu precisava de livros falando sobre Karl Max, coisa e tal. E ele achou esse livro aqui num sebo. Inclusive, foi o primeiro livro que meu marido me deu. Tem dedicatória dele e tudo aqui. É um livro que eu vou guardar pelo resto da vida. Um livro comprado em viagem. E pra isso eu tenho Pequenos Vigaristas, da Gwilya Flynn. Já tem resenha desse livro aqui no blog, eu vou deixar no card aqui em cima. E eu comprei esse livro aqui na minha última viagem, quando eu fui pra Porto, pra livraria Lelo. Se você não conhece essa livraria, também vai ter o card aqui em cima pra você poder conhecer. É uma livraria maravilhosa, que tem influências de Harry Potter. E esse livro aqui eu comprei lá. Então, vai lá, confira os cards. Um livro ganho de aniversário. E pra este, nós temos The Sherlock Holmes Book. É um livro que eu ganhei de aniversário, de presente do Diego Beck. Vocês já devem conhecer ele aqui por causa da resenha de A Garota do Calendário. Se você não viu a resenha da Garota do Calendário, vá ver. Tá aqui em cima no card, porque é engraçadíssima. E é um livro, tipo de pistas, né? Meio interativo sobre Sherlock Holmes. Ele só tem em inglês, não tem ele aqui em português. E em breve vai ter resenha dele aqui pro projeto do Sherlock Holmes, que não está parado, gente. O projeto está em andamento. É porque eu tenho muita coisa pra colocar em dia aqui nesse canal. Um livro passado de geração em geração é a biografia de Agatha Christie. Olha o estado do livro, gente. Vocês estão vendo isso? Ele está literalmente caindo aos pedaços. Esse livro aqui, ele era da minha avó. Então, foi passado de geração fazer. Pulou uma geração, né? Porque, na verdade, meu pai nunca leu nada. Mas, enfim, pulou de geração e veio pra mim. Então, muito obrigada, vovó, onde quer que você esteja. Um livro adquirido através de troca. Na verdade, não é um livro. É uma série inteira, porque eu sou apaixonada por essa série. E eu nunca consegui encontrar ela pra comprar, sabe? Tipo, um boxe ou então todos os livros da mesma edição. Não, não consegui. Então, eu fui e catei cada livrinho no sebo. Aí, eles têm edições diferentes. Alguns são segunda, terceira, por aí vai. Que é a série Ramses, do autor Christian Jacques. Essa série aqui é maravilhosa. Se você ainda não leu, leia. E, em breve, vai ter resenha da série inteirinha aqui pra vocês, que eu estou relendo. Um livro roubado. Primeiramente, roubar livros é muito feio, tá? Se você pegou um livro emprestado por seu amigo, devolva. Mas, no meu caso, como eu não sou uma boa pessoa, eu tenho realmente um livro roubado. Mas, eu tenho uma boa explicação. A minha prima não fazia ideia da preciosidade que ela tinha nas mãos. Então, este livro está mais bem guardado. Sendo mais bem aproveitado por mim que pela minha prima de 10 anos, gente. Que livro é esse? Os Grandes Contos Populares do Mundo. Esse livro aqui, se vocês olharem, gente. Tem um negócio aqui da prefeitura do Rio. Pois é. A minha prima ganhou isso daqui da prefeitura. Na época em que a prefeitura tinha dinheiro pra dar alguma coisa pras crianças no colégio, né? Enfim. Ela ganhou esse livro aqui. E esse livro tem vários contos de cada país. Então, você tem aqui a Feganistão, Alemanha, Angola, Brasil, Bulgária, China, Coreia, Dinamarca, Egito. Por aí vai. Todos os países. E são contos que você não encontra em nenhum outro livro. E contos maravilhosos. Então, assim. A minha prima não fazia ideia da preciosidade que é este livro. Acho que nem a prefeitura faz ideia da preciosidade que é este livro. Entendeu? Um livro amado. E é toda luz que não podemos ver. Este livro é gigante. Mas, gente. Vale muito a pena a leitura. E você nem sente que o livro é grande. Eu, quando eu terminei este livro aqui, eu chorava. Confiosamente, eu não conseguia parar. O meu marido chegou em casa e ele não conseguia fazer eu parar de chorar. Quando eu terminei de ler este livro, eu comecei a ler ele todo de novo. Porque eu não queria me separar dos personagens. É neste nível de amor, entendeu? Pelo amor de Deus. Se vocês puderem ler este livro, leiam. E, em breve, vai ter resenha dele aqui. Porque eu vou reler pra poder fazer a resenha pra vocês. Um livro odiado. E, como ele é odiado, eu já não tenho mais o livro. Mas, eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Que é A Garota do Calendário. Se você quer saber por que eu odeio este livro, clica no card e vai assistir a resenha dele. Você vai rir horrores e vai entender por que eu odeio este livro. Um livro recém-comprado. E é Caraval da Novo Conceito. Gente, acho que este é o primeiro livro da Novo Conceito que eu efetivamente quis comprar. E ele é capa dura, né? Vamos ver se a Novo Conceito não cagou com a edição. Porque eu tenho problemas sérios com essa editora. Mas, tudo bem. Pelo menos a capa tá bonita, né? Em breve vai ter resenha dele aqui no blog também. Porque eu vou ler logo assim que eu terminar de ler aquele livro que tá ali pro livro. E pra finalizar, um livro que você irá ler para os seus filhos. Não é um livro. É uma série inteira. Harry Potter. Nesse momento você deve estar se perguntando Mas, Natália, você não consegue passar do terceiro livro de Harry Potter. Verdade. Só que já basta eu sofrendo bullying, entendeu? Eu não preciso fazer com que uma criança sofra bullying também. Então eu vou botar Harry Potter na goela abaixo da criança se necessário. Mas ela vai ler Harry Potter. Ou então eu leio Harry Potter pra ela. Que aí mata dois filhos com uma caja dada só, né? Que aí eu leio Harry Potter e ela também fica conhecendo a história. Boa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se você gostou, dá o seu like aqui pra poder ajudar na divulgação do canal. Se inscreva pra poder receber mais tags aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.